Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Imaginem só, Brasil não tem muita tradição no xadrez, Henrique da Costa Meckin, o único grande mestre brasileiro, estamos aqui no ano de 1986, Meckinho já está fora dos tabuleiros, saiu por conta de uma questão de saúde, e a gente tem aqui Jaime Sunier Neto, o segundo grande mestre da história do Brasil, no ano em que ele se tornou grande mestre, em 1986, ele jogando aqui na Alemanha, contra ninguém menos, ninguém mais, do que Boris Spassk, ex-campeão mundial, então foi ele quem perdeu o título nas mãos, inclusive de Bob Fischer, e a gente tem o Boris Spassk, então, 14 anos depois de ter sido campeão mundial, não está mais no seu auge, mas um carei tanto, e a gente tem essa partida, então, Boris Spassk contra o nosso segundo GM da história, o único ativo nesse ano de 1986, Gilberto Milos viria a se tornar grande mestre, no ano de 1988, dois anos mais tarde, então, por enquanto, o único grande mestre ativo do Brasil, vamos ver ele encarando essa pedreira lá na Alemanha, Boris Spassk abre aqui com o peão do rei, e aqui o Jaime Sunier Neto, não foge à luta, já encaixa aí uma defesa siciliana, C5, e o Boris Spassk decide jogar a siciliana fechada, que é com esse lance, cavalo C3, vamos ver como é que o Sunier vai responder aqui, A6, G3, e agora B5, então, já soltou o ataque aí na ala da dama, bispo G2 pelo Spassk, bispo B7, A3, segurando a casa de B4, aqui E6, foi jogado pelo Sunier, e aqui, D3 pelo Spassk, deixando o centro bem sólido, e possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas escuras, cavalo C6, cavalo de G em E2, D6, então, olha a estrutura que o Jaime decidiu jogar aqui, com os peões em E6 e D6, e os peões mais avançados na ala da dama, Roque foi jogado pelo Spassk, cavalo F6, e aqui H3, o Spassk vai para essa abordagem aí, parece um ataque índio do rei, alguma coisa assim, parece não, é, parece, no ataque índio do rei em geral, esse cavalo está em F3, e esse cavalo está em D2, então, um pouquinho diferente, uma espécie de ataque índio do rei, a partida seguiu com o bispo E7, e agora o bispo E3, aqui pelo Spassk e Roque, e o Boris Spassk vai para o seu não usual G4, aparentemente ele costumava jogar F4, nesse tipo de posição, e aqui ele vai para essa abordagem nova, com o lance G4, será que vai dar certo, será que ele traz novidades aí, bom, o Sunier saiu com o torre 8, dama D2, e agora é hora de calcular, mesmo aqui mesmo, porque o Sunier vai para esse lance D5, e as complicações já começam aqui na partida, E por D5, E por D5, e agora o Sunier está ameaçando aqui fazer um garfo na posição, o Spassk tem que evitar, segue com o bispo G5, e agora D4, de qualquer maneira, olha aqui, a gente já tem uma complexidade tática existindo na posição, a partida seguiu aqui com o bispo por F6, então o Boris Spassk captura o cavalo, e aqui D por C3 pelo Sunier, o peão atacando a dama, o bispo também está atacado, e aqui o Spassk tem que tomar uma decisão aqui, se ele quer capturar também o bispo, e também atacar a dama aqui do Sunier, ou se ele vai, enfim, trazer o bispo de volta, e o Boris Spassk então toma a decisão de voltar o bispo, bispo por C3, e aqui então, as brancas tem um peão a mais, e agora o Sunier segue com B4, ele tem um peão a menos, mas tem uma iniciativa interessante, aqui o bispo está atacado, o bispo E5 foi jogado, olha a situação, o que está acontecendo, por que jogou aqui o bispo E5? Bom, se o cavalo capturar, está caindo o bispo aqui em B7, vai só trocar peça, então esse foi o jeito que o Spassk encontrou, de defender aí a sua peça, o Sunier segue complicando tudo agora, com o bispo G5, olha que legal esse lance, a dama dando suporte para o bispo, o bispo atacando a dama, e a torre agora, também atacando o bispo, será que dá para se defender? O Spassk segue agora com F4, sempre tendo um recurso aí na manga, então agora, também atacando o bispo aqui do Sunier, e o Sunier segue então, com o cavalo por E5, capturando aí a peça, a troca dos bispos é possível, ou melhor ainda, a captura do bispo aqui é possível, bispo por B7, e nessa posição então, o Sunier aqui, com a torre atacada, tem que calcular bastante aqui, a torre está atacada, o cavalo está atacado, o bispo está atacado, então aqui, o Sunier está com 3 peças atacadas, o Spassk aí deve estar contente aí nessa posição, no entanto, o Sunier eu acho que também está tranquilo aqui, porque ele agora segue com o lance, cavalo C4, olha que incrível, essa continuação, salvando em tese uma peça, salvando em tese, porque ele continua atacado o cavalo, mas no momento o cavalo não pode ser capturado, se não está caindo a dama, e agora o Spassk tem que lidar, com uma dama aqui atacada, o Spassk segue aqui com dama em C1, e agora não tem mais jeito, está caindo aqui o cavalo, Rafa, não dava para ter protegido, continuar protegendo aqui o cavalo, jogar um dama D1, por exemplo, não seria uma possibilidade, o cavalo do Sunier, continuaria incomodando bastante, uma possível continuação, seria aqui cavalo por B2, e depois seguia de cavalo C4, de qualquer maneira, e se dama E1, Bispo H4, aqui seria uma pancada, então salvaria aqui, o Jaime, o Sunier teria salvo aí suas peças, e estaria com uma grande iniciativa, dama D1, cavalo E3, olha só que legal, então aqui realmente muito cálculo, por isso depois de cavalo C4, o Spassk seguiu com dama C1, e agora o cavalo aqui pode ser capturado, torre por E2, uma torre na sétima, e aqui agora o Spassk tem que escolher, se ele quer um cavalo, peça sortidas aqui, se ele quer o cavalo, se ele quer o Bispo, ou se ele quer a torre, e aqui ele vai para D por C4, uma outra possibilidade seria também capturar o Bispo, estaria seguindo dama D4, com um forte ataque aqui para o Sunier, e Bispo por A8 não seria muito bom, esse lance não seria na verdade nada bom, dama por A8 já traz ameaça de checkmate, ou até mesmo um lance primeiro, um lance como o Bispo F6, ameaçando o Bispo D4, e a entrada da dama em H4, seriam sequências avassaladoras aqui, para o Sunier, por isso que nessa posição então, o Spassk seguiu com D por C4, e a partida segue agora, Bispo em F6 aqui pelo Sunier, olha que legal, deixando a torre, então essa partida é fantástica, por isso o Sunier está toda hora com várias peças atacadas, se a gente olhar essa posição, ele está com duas peças atacadas, parece que o Spassk vai ganhar aqui, ele joga Bispo F6, e o Spassk tem problemas, ele não pode capturar agora a torre aqui em A8, não foi o lance jogado, porque aqui Bispo D4 vence imediatamente, Bispo D4, a dama está entrando também na posição, depois de Rei H1, dama por A8, na verdade, já entregaria checkmate, depois de torre F3, dama por F3 mate, então realmente aqui, a posição é muito forte para o Sunier, o Spassk não pode capturar aqui a torre, ele segue com C3, agora segurando a casa de D4, e o Sunier vai para um ataque chocante aqui para cima do Spassk, vai para o lance agora, bonito demais o próximo lance, o melhor lance da posição, Bispo por C3, pode exclamar duas, aqui maravilhoso, aqui saindo da frente da dama, saindo aqui da frente da dama, sensacional esse lance, a partida seguiu com B por C3, e agora dama em H4, olha isso, o Sunier está com uma torre e um Bispo a menos, e a torre, aliás, está com um Bispo a menos, e a outra torre podendo ser capturada, aí ele ficaria com uma torre e um Bispo a menos, só que agora ele está trazendo ameaça de checkmate, dama G2 seguido de dama, dama G3 seguido de dama H2, vai para o mate, então aqui a partida seguiu com torre F3, o espaço que tem que segurar a entrada da dama, aqui em G3, e agora B3 aqui pelo Sunier, que que é isso, que partida bonita, é B3 aqui, deixando a torre, é um outro lance também possível aqui na posição, seria a torre de A em E8, também seria um lance monstruoso e vencedor nessa posição, depois de dama F1, por exemplo, torre E1, torre por E1, torre por E1, aqui depois de A por B4, seria uma possibilidade, torre por F1, rei por F1, uma posição ainda assim difícil de ser jogada, nada muito simples aqui, torre e bispo podem oferecer resistência contra a dama, tem a questão dos peões e tudo mais, mas estudos mostram que as pretas jogam um pouco mais fácil, um pouco mais solto, esse tipo de posição, seria uma possível continuação, mas aqui o Jaime Sunier, tu prefere jogar aqui com o lance B3, ameaçando agora o garfo, e o Spass que não encontra um recurso de defesa, e decide jogar agora com o lance bispo por A8, uma outra possível continuação, ao invés de bispo por A8 nessa posição, seria jogar com dama em F1, olha que legal, esse lance aqui já sai da possibilidade do garfo, já coloca a pressão aqui na torre, então seria uma possibilidade bem interessante, depois de, por exemplo, torre de A em E8, a bispo C6 aqui pelo Boris Spass, o Spass que seria muito bom, depois de torre em 86, F5 atacando a torre, e a torre aqui não poderia capturar em C6, se não está caindo a torre lá em E2, e o Spass que se segura bem nessa variante, joga um torre F2 aqui, troca algumas peças, e a gente teria alguma coisa parecida com essa posição, o Spass que com uma peça a mais, tendo que lidar ainda com essa dama incomodando, com o peão passado, mais chances para os dois lados, e talvez até melhor para as brancas aqui, então depois desse lance B3 aqui do Sunier, que talvez não tenha sido o lance mais preciso, talvez aqui torre de A em E8, como a gente viu, pudesse levar para uma continuação melhor, o Boris Spass que também não encontra a melhor continuação, não sei como é que ele estava na questão de tempo aqui e tudo mais, não faz o lance da MF1, vai para bispo por torre, e agora vamos assistir o show, o espetáculo aqui, o Jaime Sunier, segue com B2 garfo, e agora não adianta você tentar salvar essa dama, porque qualquer lance que você fizer, vamos por dama F1, o peão está capturando a torre fazendo dama, e depois que a dama capturar, a torre dá cheque aqui, e ganha a dama na sequência, então o Spass que vai para uma ideia interessante, ele deixa a dama, e vai querer jogar com as duas torres e com o bispo, vamos ver, bispo B7, B por C1, cheque, torre por C1, e aqui dama D8, o Jaime Sunier Neto, tem uma dama e uma torre, contra duas torres e o bispo, vamos falar, a dama está fazendo jus aí, está fazendo, é, lutando contra essas duas torres, e a torre está lutando contra o bispo, o Boris Spass que tem alguns piões, a quantidade de piões aí, está meio parecida, tem um pião a mais, tem um pião a mais, não está fácil aqui para o Spass, mas ele segue lutando, a partida segue com o bispo D5, dama B8, aqui torre D1, dama B2, olha só a força, aqui da torre e da dama, na sétima horizontal, torre de D em F3, aqui G6, um lance importante aqui do Sunier, evitando qualquer possibilidade, de checkmate na fileira do fundo, dando um escape já para o rei, A4 seguiu na partida, rei G7, melhorando a posição do rei, e aqui G5, e agora, notem que aqui não tem sacrifício, tá pessoal, aqui não dá para você tentar, ficar dando perpétuo, nem nada disso, porque a torre volta aqui, e as pretas estão ganhas, tá, por isso que aqui seguiu com A4, e agora rei G7, G5, dama aqui em C2, e agora A5 foi jogado pelo Spasch, e aqui um lance muito criticado, agora do Sunier, um lance polêmico, o lance torre F2, aqui, mais uma vez, lance 33, a gente não sabe como é que estava o tempo dos jogadores, as pretas continuam melhores, esse lance bota pressão no peão, e tudo mais, no entanto, muitos se perguntam até hoje, porque o Sunier, não fez o lance torre H2, que aparentemente é uma manobra conhecida, aí pelos grandes mestres, você dá espaço, para a dama poder dar checkmate, e o problema todo é que a torre aqui está sobrecarregada, ela está defendendo a torre, se ela se deslocar para F1, para defender aqui a casa de F2, você fala, beleza, está caindo a torre aqui, está caindo a torre lá, mas está caindo a torre a colar, então aqui você poderia simplesmente seguir assim, dama por D3, rei por H2, dama por F1, e aqui, inquestionavelmente, você tem um final vencedor para as negras, simples assim, uma sequência forçante com torre H2, e inacreditavelmente, aqui o Jaime Sunier Neto, grande mestre, não encontra esse lance, provavelmente mal no tempo, aqui bispo B7, seguindo a partida, torre por F4, bispo por A6, torre F5, agora, isso por um lado, assim, por outro lado, agora a gente vai ter uma grande luta bonita de se assistir, ok, vamos lá, bispo B7, torre por G5, cheque, rei H1, e aqui torre G3, olha só, o Jaime querendo simplificar e trocar peças, então está propondo aqui, trocas, né, torre por G3, foi jogado, dama por D1, cheque, e a gente tem esse final, então, dama contra a torre bispo, um final muito interessante e muito difícil, né, o Boris Spassi tem um peão passado aqui agora, o Jaime Suni Neto, quando não jogou torre H2, ele escolheu o caminho árduo, escolheu o caminho árduo, vamos ver agora, rei H2, foi jogado dama D2, cheque, torre G2, dama D6, cheque, rei G1, dama D3, A6, avançando com o peão dama por C3, e aqui torre em F2, temos dama G3, cheque, bispo G2, e agora dama em A3, a dama indo para cima do peão passado, bispo B7 protegendo, e F5, né, então aqui, o Jaime controlou o peão passado aqui do Spassi, e segue agora levando os peões e o rei para o ataque, a rei G2, rei F6, torre F3, dama em A4, torre F2, rei G5, rei H2, dama em A3, rei G2, H5, e aqui rei H2, e H4, o Jaime coloca controle aqui na casa de G3, rei G1, rei F6, torre 2, dama C1, cheque, rei F2, dama F4, cheque, rei G1, e aqui, o Jaime poderia jogar uma sequência como, enfim, deixar a dama lá na coluna A, mas aqui ele vai para a luta com lance dama por C4, o que é isso? Permitindo mais uma vez um caminho árduo aqui, porque agora a 7 foi jogado pelo Boris Spassi, e ele vai trazer a dama de volta, aqui nós temos dama por E2, e a 8, e a dama está de volta, e agora nós temos essa batalha, Jaime com dama e 4 peões, contra dama, bispo e peão, só que esse peão aqui está caindo agora, vamos ver, dama E1, cheque, rei G2, dama G3, cheque, rei F1, dama por H3, cheque, rei G1, dama E3, cheque, e a gente tem esse final, então, dama e 4 peões, contra dama e bispo, vamos ver, eu já, o Sunier aqui escolheu o caminho mais difícil, mas a partida foi ficando mais emocionante, né, rei G2, aqui, dama D2, cheque, rei H1, rei G5, levou o rei e bispo D5, dama em E1, cheque, rei G2, dama G3, cheque, rei H1, dama H3, cheque, rei G1, dama E3, cheque, rei F1, e aqui, H3, então, o Jaime consegue manobrar toda hora, e fazer um avanço, dama C6, jogado H2, então, aqui, o peão vai avançando com força, a partida seguiu com bispo em H1, e aqui, dama em F4, cheque, rei E2, e agora, C4, avançando com o outro peão, aqui, deixando o peão de C4, que não pode ser capturado, se não cai o bispo, aqui, rei C1, foi jogado dama E2, mantendo o mesmo tema, aqui, rei B1, dama D2, sempre com o mesmo tema, dama C7, C3, avançando mais uma vez com o peão, dama G3, cheque, rei F6, dama H4, cheque, rei E6, dama C4, cheque, rei E5, dama C7, cheque, rei F6, e depois desses cheques, e dessa manobra, aqui do Sunier, o espaço que não tem mais cheque, e olha que interessante, não tem mais nenhum cheque saudável, tem aqui em C6 ou B6, tanto faz, mas o rei está indo lá para G5, e depois não vai ter mais cheque, olha que interessante, é uma possível continuação, dama B6, rei G5, e aí não teria mais cheque, por isso que nessa posição, já o espaço que antes disso, aqui depois de rei F6, abandonou aqui a partida, que bela vitória, aqui do Sunier, o Sunier sempre agora, com temas aqui de mate, o bispo também caindo, enfim, a posição sobrecarregada, aqui para o Spassky, e agora é curioso, como que o Sunier escolheu, os caminhos mais difíceis, aí dessa partida, e mesmo assim, conseguiu a vitória, uma belíssima partida, aqui do Sunier, contra o campeão mundial, Boris Spassky, e o relatório, o relatório mostra isso aqui, 96,6% de precisão, aqui para o Sunier, com direito a lance brilhante, e o Boris Spassky, 92,7%, a gente vê que realmente tinha, ali, eu comentei durante a partida, uma possibilidade do Spassky ficar um pouquinho melhor, jogava lá o Dama F1, e tudo mais, ficava um pouquinho melhor, ele acabou não aproveitando, e a gente vê aqui no gráfico, realmente o Sunier, tinha maneiras mais, mais fáceis de ganhar a partida, ele foi dando mais emoção, e o lance brilhante foi, o lance Dama H4, destaque, então da partida, para esse lance Dama H4, já está jogando aí, com o Bispo a menos, deixando a torre, e partindo para o mate, lance brilhante, a única continuação, aqui das negras, qualquer outro lance, não daria boa, aqui para o Sunier, tá bom pessoal, é isso, espero que você tenha, gostado então, aí do vídeo, muito obrigado, pela sua audiência, um grande abraço, para todos vocês, e até a próxima, valeu! Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um...